Fala pessoal, beleza? Professor Matheus Teixeira na área, vamos fazer uma análise aqui da prova de inglês da SpaceX. Eu não consegui ainda a prova em PDF, porque eu estou gravando bem pouquinho depois de tempo que a prova passou. Então a prova ainda não foi liberada em PDF, eu estou pegando aqui a versão que um aluno do Teorema mandou para a gente, que foi inclusive a versão que a gente usou na resolução da prova, no domingo passado. A prova de inglês da SpaceX 2023, ela veio no mesmo modelo de sempre. Eu inclusive tinha falado no ultimato que a SpaceX não tem o costume de mudar muito o seu modelo. O modelo da prova da SpaceX de inglês é o seguinte, temos um texto e esse texto vem com três questões a seguir. São quatro textos, três questões para cada um, doze textos ao todo. E normalmente você tem uma questão de interpretação de texto e duas que trabalham ou com vocabulário ou com uma gramática textual. Beleza? Então olha só, aqui a gente vê que a prova manteve esse padrão, só que, na minha opinião, o padrão dela, embora mantido, subiu o nível de vocabulário exigido. Você tinha que saber muito mais do vocabulário, você tinha que dominar muito mais o vocabulário para conseguir pegar essa prova e realmente brincar com ela. Está entendendo? É uma prova que veio, assim, numa complexidade que chega a assustar quando a gente olha, comparado aos outros anos de SpaceX. Complexidade não em termos de conteúdo ou de modelo, novamente, mas sim em nível de compreensão textual. Eu sempre bati na tecla com meus alunos no TM que é necessário você saber ler em inglês, para você fazer uma prova com a prova das SpaceX. E eu falava isso já baseado no modelo anterior, no modelo mais fácil de prova que veio tendo, por exemplo, há dois anos atrás, até mesmo no ano passado. E, neste ano, isso ficou ainda mais claro. Você precisa ter um nível de vocabulário aqui que não é de brincadeira. Você precisa ter um nível de vocabulário aqui que é de domínio, realmente. Você não precisa saber escrever em inglês, você não precisa saber falar em inglês, mas você tem que saber, pelo menos, ler e interpretar sem precisar ficar fazendo uma tradução direta o tempo todo. E você tem que abandonar a ideia de ficar fazendo scanning, skimming, técnica de leitura, técnica de interpretação. Não existe técnica para interpretar texto. A única coisa que existe para interpretar texto é compreensão. E para você compreender um texto, a coisa mais importante é que você realmente o leia e consiga juntar os pontinhos na cabeça, juntar os neurônios, digamos assim. Beleza? Então, aqui nós temos, claramente, esses quatro textos com um nível bem difícil. Inclusive, nessa última parte, esse último texto, ele tinha várias pegadinhas que podiam depois aqui te pegar. Tanto que o nosso aluno aqui que enviou a prova, ele acabou caindo numa pegadinha. Ele ia marcar aí a questão eco, e depois ele voltou atrás e marcou a questão alfa, que era certo. Mas, assim, é difícil, cara. Bem difícil mesmo. Note aqui, por exemplo. Olha o nível de compreensão. Nós temos aqui, while good morale depends. Você tinha que saber a conjugação do verbo to depend. Você tinha que saber que, quando você fala de alguma coisa depend, depend on something. Então, quando a gente fala em português, é depender de alguma coisa. Em inglês, depend on. Beleza? Então, se você soubesse isso, você já ia ver que só podia ser ou Charlie ou Eco. E aí, depois, nós temos o quê? Think. Aí, o think, ele, cara, é complicado você ver. O nosso aluno, ele foi para onde? Think about. Normalmente, é para onde a gente normalmente vai, né? Quem pensa, pensa sobre alguma coisa. Mas, aqui, no caso, não era quem pensa, pensa sobre. Sim, quem pensa, pensa em alguma coisa. E esse em, não podia ser in também, mas sem off. Então, não podia nem fazer a tradução direta. Tinha que conhecer o uso da língua muito bem, com muita profundidade. Então, minha análise aqui dessa prova de inglês da SpaceX é o seguinte. Embora o modelo tenha sido mantido, não foi como a prova da AFA, por exemplo, que mudou o modelo. A prova da AFA, antes, ela tinha um único texto grandão e 16 questões relacionadas a ele. A prova da SpaceX se manteve no mesmo modelo. Quatro textos, três questões para cada um. O modelo se manteve. Mas, no entanto, contudo, todavia, o nível exigido foi bem diferente. Então, se você quer ir bem nas SpaceX do ano que vem, você tem dificuldade com o inglês, por favor, não faça a burrada de cair no papinho de quem diz para você que o inglês é fácil. Que basta você pegar bizu, que você tem que ser o rei do bizu. Que você tem que usar scanning, skimming, sei lá mais o quê. Que você tem que ficar aprendendo técnica. Que basta você aprender a minha técnica aqui para você ser aprovado. Vem para o TM. Eu quero te ensinar a ler em inglês de verdade. Eu quero te ensinar a fazer essa prova aqui com o pé nas costas. Fazer essa prova sabendo mesmo. Não vou dizer que você vai gabaritar a prova, mas pelo menos você vai tirar uma nota boa. Por quê? Porque você vai saber o que você está fazendo. Você vai entender a prova. Isso é o mais importante. Entender a prova. Entender os textos. Compreender a lógica por trás das coisas. Dominar o vocabulário. É isso que vai fazer você ser aprovado. Não é qualquer tipo de técnicazinha aleatória jogada ao vento. Beleza? Forte abraço para você. Se você ainda não é nosso aluno no TM, aqui na descrição você encontra o link. Matrículas abertas. Ou você pode botar aí no seu navegador. www.teoremamilitar.com.br e ver lá o nosso curso. Pode ver o curso de inglês em específico ou o nosso curso Teorema Militar Full SpaceX completo com todas as matérias ensinando para você do zero até o topo. Vou te contar um negócio. Tive uma chuva de aprovação aí nos nossos alunos para SpaceX. E eu quero muito que você seja o próximo para o ano que vem. Então vem estudar com a gente. Obrigado. 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 Obrigado.